Eu ouvi palavras, dicas com carinho De que na vida ninguém é feliz sozinho E você é um alguém que sempre me fez bem Me protegeu e me tirou de todo o perigo E quando eu precisei você chorou comigo Valeu por você existir É tão bom te ter aqui Eu peço e peço pra Deus cuidar A sua vida abençoar Vou correr por você até o fim